A distância nos deixa, nesta situação A amizade tão bela, nos chamo de paixão Muito bom conquistar o teu coração Procuro a razão do meu viver Em todas as paredes só vejo você, você, você É a mulher com que eu me sinto rei É a mulher com que eu me sinto feliz É a mulher com que eu me sinto rei